Olá, tudo bem? Meu nome é Glenn Erlano Spisolato, sou aluno do sexto semestre do curso de Ciência da Computação da Unipampa no campus Alegrete. Sou bolsista do CNPq, mais especificamente da Bolsa de Iniciação Científica PIBIC, e irei apresentar o trabalho explorando o paralelismo de laços em uma aplicação de simulação de câmara de combustão. Tenho como meu orientador o professor Claudio Schepke. A apresentação irá seguir o seguinte roteiro, introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais e, por fim, as referências utilizadas. Ao lado da experimentação e teoria, temos um terceiro pilar dentro da ciência de resolução de problemas, que seria as simulações. Capacidade é essa que a programação nos permite realizar simbolicamente, podendo representar ambientes que seriam impossíveis de se representar no mundo real. Um exemplo disso é um algoritmo desenvolvido pela Manco em 2014, o qual possibilita avaliar a mistura entre combustível e oxidante em uma discretização bidimensional das equações de Euler. Mateus Castro Silva e César Cristaldo, em 2018, criaram uma adaptação do algoritmo da Manco para que o mesmo usasse as equações na Vieira Stokes para a representação do mundo real. A figura mostra a metodologia utilizada da câmera de combustão, onde U1 e U2 representam combustível e oxidante, e através da adição de ar do lado oposto, ocorre a mistura das duas soluções de densidades diferentes. Esse método é chamado de instabilidade de Kelvin-Helm-Holtz. Essas simulações de alta ordem e fidelidade são frequentemente usadas e requerem um layout computacional extenso. O código foi escrito em Fortran 90 e implementado de forma sequencial, o que é muito custoso computacionalmente falando. Diante disso, teve-se a ideia de otimizar o solucionador na Vieira Stokes utilizando paralelismo com aplicações multicores, utilizando as diretivas OpenMP. Essa biblioteca possui uma simples implementação e é compatível com a linguagem Fortran 90 utilizada no código sequencial. Inicialmente, a versão sequencial foi posta em teste, retirando os valores originais de tempo de execução e inicialização. Em seguida, o código foi então avaliado com a ferramenta Gproof, que faz coleta as estatísticas do tempo de execução demandado por cada rotina que compõe o código. As rotinas deropm e deropn do arquivo dif.f90, que calculam a derivada primeira de uma função. A primeira sub-rotina opera em X e a segunda em Y. As rotinas lddfilterx e lddfiltery do arquivo filtering.f90, que apresentam esquemas explícitos para cocular o ruído aerodinâmico. E rhceuler do arquivo rhs.f90, onde são feitas apenas as alocações de memórias temporárias desnecessárias, as quais foram removidas, porém as chamadas de sub-rotinas necessárias para o processamento dos dados foram mantidas. São as principais rotinas que demandam tempo de processamento. Então, após realizar expansões nessas rotinas e identificar os laços alinhados, descobriu-se que os laços operam sobre estruturas de dados bidimensionais das propriedades físicas. Com essa característica, é provado que podem ser paralelizados com as diretivas da OPMP. Todos os testes foram realizados sobre a Workstation da Unipam para Campus Alegretti, que tem a seguinte configuração mostrada no slide. Após incluir as diretivas da OPMP, testes variando números de threads em 2, 4, 8, 16 e 32, e todos com 16 iterações foram executados. O baixo número de iterações possibilita avaliar experimentalmente o paralelismo da aplicação, além do fato de que o tempo médio de cada iteração é computacionalmente o mesmo. Para fins de testes, não é viável e necessário utilizar um número de iterações maior. Foram realizados testes para retirar o custo de iteração e inicialização do algoritmo. Para avaliar o custo de iteração para cada teste, utilizou-se da segunda fórmula, onde temos a média do custo total de execução menos a média do custo de inicialização divididos por N. N representa o número de iterações, que no nosso caso é igual a 16. Para avaliar o custo de inicialização, reduci o número de iterações a zero. Dessa forma, o tempo gasto do algoritmo seria somente o de inicialização. O valor obtido aqui corresponde a apenas alguns preenchimentos das estruturas de dados, pois a leitura de arquivo, de entrada e a locação de memórias são tarefas seriais e não podem ser paralelizadas. Ao realizar o primeiro e mais simples experimento com duas threads, nota-se que o custo por iteração já foi reduzido a metade em relação ao algoritmo executado sequencialmente, chegando a ter uma eficiência de aproximadamente 50%. Para medir o desempenho das versões dos algoritmos paralelo em relação ao sequencial, foi utilizado o conceito de speedup, definido entre a razão entre o tempo de computação do algoritmo serial e o tempo de computação do algoritmo paralelo. O melhor resultado que se obteve foi utilizar 16 threads, utilizando o máximo de cores físicos disponíveis na Workstation, onde se obteve respectivamente o ganho de desempenho de 74,97% para a inicialização e 87,79% no custo por iteração. Vale salientar que quanto mais threads foram usadas, menor foi o tempo de execução. As aplicações são CPU-bound, utilizando 100% do processamento da CPU. Dessa forma, o hipertreading, quando foi utilizado 32 threads, não contribuía no experimento. O principal objetivo desse trabalho foi alcançado com a paralelização de partes do algoritmo, onde se obteve ganhos de desempenho expressivos nos diversos testes realizados do algoritmo, chegando a incríveis 87,79% de eficácia. Como trabalho futuros, buscamos complementar o algoritmo com mais otimizações paralelas e também utilizar a arquitetura GPU, podendo assim aumentar o poder computacional para realizar testes mais complexos, visando ainda mais a otimização e ganho de desempenho do código. Muito obrigado.